Boa tarde, aqui é o pré-candidato Barriguto do Lua Oficial, dizendo que agora tem a terceira opção aí para pré-candidato a prefeito de Itapoca. Ele, doutor Walter Pires, pela primeira vez na cidade de Itapoca, tendo ele, PL, sendo apoiado aqui pela primeira vez como pré-candidato a prefeito de Itapoca. O povo queria a terceira opção e chegou a terceira opção. Vamos para frente, quem sabe dá tudo certo aí, com a ajuda de Deus, vai dar certo e a população itapoquense, pré-candidato a prefeito de Itapoca, só tem de ser baixinho, é macho, é homem, doutor Walter Pires, pré-candidato a prefeito de Itapoca e o partido PL abraçou a causa aí. Tamo junto, misturado, é show papai, uma boa tarde para todos vocês, meus seguidores. É show e boa tarde!